Ó, gente, vamos dar uma dica aqui, vocês pediram como fazer um babyliss perfeito, até pra durar mais, mas foca aqui, ó, nessa raiz Ai, 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 ó Simplesmente é importante enrolar a mecha e prender no seu babyliss, tá? Por que que eu faço com o garfo aberto? Justamente pra gente não ter, olha o degredo de cores Justamente pra gente não ter essa marcação, tá? Então só segura aqui, continha reta, mostra lá Segurou 10 segundinhos Espera um pouquinho esfriar e deixa a mecha aí quietinha, tá? O que que dá pra você fazer? Secar bem o seu cabelo, se o seu cabelo for liso ou ondulado e não escovar ele, tá? A gente só tirou um pouquinho do volume dessa raiz e escovamos as pontas, porque as pontas vão ficar mais retinhas Mas o restante do cabelo não foi escovado, ele foi só penteado justamente pra gente não tirar o volume Outra coisa, vocês tem que sempre esperar a mecha esfriar completamente Então por mais que eu soltei aqui e passar a mão, ela ainda tá quente, ela ainda tá pegando forma Então espera aí de 5 minutinhos a 10 minutinhos pra você soltar E claro, né gente? Depois de fazer assim os rolinhos, a gente não deixa assim, ó Porque é muito anos 2000, a Maísa já cresceu, a Maísa já tem quase 20 anos e não é mais cabelinho assim encaixado, ó Esse aqui é só pra gente fazer aquelas beach waves bonitas E assim, ó, vocês tão vendo? Que a divisão, ela não é perfeita Então eu simplesmente vou puxando algumas mechas Alinho bem ela E torço, torço, torço Tem que ser bem regular, tá? Ó, todo esse lado aqui que eu tô fazendo vai ser feito pra trás, como se o vento batesse no rosto dela E aí o outro lado vai ser feito do outro lado Vamos usar a última mecha aqui Enrolei, prendi, enrolei, prendi, enrolei, prendi Deixei a pontinha reta Olha esse degradê de cores Puta que parais, é? Não pode falar palavrão, mas vai falar palavrão Agora a gente vai esperar um pouquinho E olha lá, como ela mostra o efeito Deixa o cabelo assim, depois a gente vai soltar Deixa o cabelo assim, depois a gente vai soltar